Opa fala aí Elite Clássicos tudo beleza com vocês eu sou isso eu tô de volta hoje nesse sábado com Zelda Oracle of Ages galera vamos continuar então aqui na dungeon número 5 a crown dungeon essa dungeon aqui ela é bem complicadinha tem muitas portas trancadas chaves puzzles puzzles aqui são de deixar qualquer um perdido bom vamos lá vamos começar então eu não me lembro exatamente o que eu tenho que fazer eu lembro dessa dungeon mas eu não sei que não lembro todos os detalhes né Cuidado aí Cuidado aí Ok consegui passar tem esses blocos azuis né e aqueles vermelhos que ficam alternando entre sólido e passável quando eu atinjo o interruptor né o interruptor bipolar deixa eu ver aqui uma descida aqui eu não sei se eu devia ter descido aqui primeiro lá já que eu tô aqui porque não né Ok esse botão aqui só pisar nele ó e se eu sair dele eu tenho que ficar pisando em cima dele para ele para ele abrir aquela porta como eu tenho que sair dele para entrar por ela isso não é possível então vamos usar o nosso gancho aqui switch hook para trocar de posição com aquela joia né aí ele fica fica em cima do botão ok caramba aqui tá fechado eu quero pegar esse baú eu acho que deve ser uma chave ou um mapa não sei tá vamos subir eu vou encontrar esse interruptor aqui em algum lugar troca de posição com esse carinha aqui ah ele aqui hum eu não sei se eu devo ver ver isso aqui primeiro tá vamo vamos pegar aquele baú primeiro antes de eu explorar e avançar né eita ai ai caramba eu tava sem a espada deixa eu trocar de posição quando eu não tô afim de lutar eu simplesmente troco de posição com esses inimigos grandes e eu avanço é mais rápido ok consegui aqui a chave então aqui não dá pra passar porque né trocou aqui a polaridade dos botões eu não sei se eu posso dizer tá agora eu quero avançar para cá vamos ver hum ah isso aqui isso aqui eu lembro eu preciso ativar esses hum esses três objetos eu tenho que atirar né umas sementes nele só que tem que ser ao mesmo tempo para isso acontecer eu tenho que ricochetear né de um jeito peraí que ela ricochetei e acerte os três uma vez num só tiro peraí assim não ó ok do céu opa deixa eu equipar aqui sei lá o bracelete preciso ver o que tem de que eu faço esses vasos eu sei que são sementes é bom que eu tô uma recarregada aqui no que eu gasto tem antes e talvez tenha corações também não sei é são sementes caramba eu apertei o botão errado de mapa e deixou acertar ele aqui ok beleza e aí meu Deus do céu tem tanto bichinho ok eu não sei se eu devo abaixar isso acho que por enquanto não tá eu já fui por ali né por enquanto não tem nada de interessante para mim do lado esquerdo e aí eu não vou descer aqui agora eu vou precisar de um item para poder avançar embora ele não seja obrigatório ele é recomendado para poder atravessar aquele lugar lá daquela escada mas por enquanto eu não peguei o item dessa dança então vamos seguir normalmente aqui deixa eu ver tem muitos caminhos aqui para eu pegar aquele local azul ali aquela escada ali cercada por blocos azuis aqui também e tem uma porta trancada aqui ó eu tenho dois chaves aqui um tem um baú trancado ali e ali já é a sala do chefe aqui ó ok ok eu volto para pegar aquele baú depois eu acho que aquilo ali deve ser o mapa então se não me engano deve ser o mapa tá eu já vou escolher por aqui o bastante aí vamos seguir por aqui talvez pode ser sementes de pegasus não é melhor não ali eu vou precisar do do item em questão que eu tava falando também tá então como a gente vai resolver isso primeiro deixa eu voltar aqui vou dar umas sementes aqui para a gente mais rápido acertar ali eu quero ver o que tem naquele nessa escadinha aqui tem algo interessante aqui deixa eu ver eu acho que eu vou precisar do item dessa dança é eu vou precisar eu não alcanço ali só na base do pulo então eu volto aqui depois mas eu tô no caminho certo o próximo objetivo é pegar o item dessa dança então vamos vamos subir ali pela esquerda vamos voltar agora que eu já explorei bastante já meio que tem uma noção para onde eu tenho que ir lá rapidinho deixa eu pegar o baú que tem aqui né agora que eu desativei os blocos azuis é o mapa exatamente ok é bom confirmar pra lembra pra ver se minha memória tá certo ok tá aqui tem esse pulo com quatro quatro botões e três blocos que eu posso empurrar eu vou precisar de um quarto bloco para poder resolver esse pulo olha só se eu colocar aqui aparece um baú mas no momento que eu sair daquele botão esse baú desaparece eu preciso pegar o item dessa dança para resolver esse pulo tá aqui tem algumas umas tochas ali que eu posso usar isso aqui para ricochetear lá na ali ó vou usar semente de âmbar ok tá aberto aqui é bem fácil ok vamos decorar esse padrão aqui ó amarelo azul vermelho amarelo vermelho azul tá considerando que o botão é o centro o botão seria esse daqui ó então vamos empurrar alguns blocos para baixo acho que é algo mais ou menos assim peraí era vermelho ou azul era azul vermelho vermelho azul e aí assim ok e aí e aí e esse vai por aqui se não me engano um empurrei demais esse bloquinho azul em agora não consigo puxar de volta tá deixa resgatar o fato Eu só queria ter espaço pra... Pra movimentar as peças do jeito que eu queria Ok, vamos colocar esses carinhas pra direita aqui Era vermelho, azul e vermelho Não, amarelo e vermelho e azul Já tô confundindo já aqui Deixa eu só confirmar É, exatamente isso E em cima é vermelho, azul e amarelo Aqui vai vermelho aqui Amarelo vai em cima Aqui E o azul vai aqui Ok E esse é o cajado de Somaria Ele é usado para criar blocos Sim Os blocos iguaizinhos do Zelda Link to the Pass É o mesmo item Tá aqui ó Eu posso gerar um bloco Se eu tentar gerar outro O anterior desaparece E eu posso gerar ele Eu posso empurrar ele Pra deixar em cima de botões Ele causa dano em inimigos também Que encostam nele, né Inimigos pequenos no caso E eu posso levantar ele também Com a minha... Com o meu bracelete E arremessar ele nos inimigos também Se eu bater com ele na espada Eu acho que ele quebra Eu não tenho certeza E ele também pode ser usado Como plataforma Na exceção de... Side-scrolling, né De plataforma Lateral Pra pular em cima dele Bom, aqui Pra resolver esse puzzle É meio óbvio Tá resolvido A diferença A diferença dessa versão Pra versão do Nintendinho Do Nintendinho não Do Link do Zelda Do Super Nintendo É que... Aquele bloco lá Ele explodia E lançava uns raios lasers Sei lá Uns tirinhos Por quatro direções Ao redor do bloco Aqui não acontece isso Mas se eu não me engano Lá consumia magia, né Pra usar esse item Ou eu estou enganado Hoje já faz tanto tempo Que eu não lembro Enfim Agora eu posso descer ali Vem cá Eu vou jogar um bloco Na sua cabeça O bloco é bom Porque ele causa Um bom dano Até nesses inimigos Não deu certo Agora eu posso pegar O item daqui Deve ser uma chave Aqui, eu posso criar Uma plataforma Pra subir Só tentei pular Pra cima Mas não consegui Tá, isso aqui parece confuso Mas é mais simples Do que vocês imaginam Vou pegar isso aqui Vou dar um tiro Na diagonal Ok A mina mosca Isso aqui atravessa Os blocos Deixa eu ver Se está tudo certinho Aqui Tá Ah, sim Esses blocos Se eu empurrar o de cima O de baixo vai junto E vice-versa Um limita a oposição Da outra Então eu vou fazer o seguinte Se eu empurrar pra baixo Esse também desce, né Deixa eu pensar Ah, sim Pra isso que serve isso aqui Pera aí Tá vendo Se eu bloquear Com Com esse bloco de somária Aquela estátua Ela não vai subir Mas essa aqui Vai subir Entendido Ok Agora eu quero Empurrar isso pra direita Eu quero colocar os dois Na marca vermelha Agora eu só quero descer Esse eu bloqueio Aqui ali Pra ele não descer Ah Olha só E é uma chave Ok Podemos voltar Que aqui não tem mais nada Deixa eu pegar Você 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 Ok Bem engenhoso Errei Pera aí Como é que tá? Eu preciso Do azul abaixado Senão eu não consigo sair, né Pera aí Ok Vermelho levantado As almas Abaixado Oi Cial 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 Ah Três chavinhas Caramba É Tem um caminho Pra cá E tinha uma outra Porta trancada Em algum outro lugar Não sei se eu abri Eu acho que eu abri sim Então vamos seguir por aqui Se eu esqueci alguma coisa Pra trás Eu volto depois Vamos usar a cena de Pegasus Combinado com a pena Pra eu saltar mais longe Olha só O miniboss Esse bichinho aqui Esse bichinho Ele Ele é reciclado Do Link's Awakening O objetivo é que a gente Pegar a bola de ferro E tacar nela Só que ela tem um tempo Ela desaparece Se você ficar segurando ela Por muito tempo Mas ele foge Deixa ele se aproximar um pouco Ah Caramba Eu não tô conseguindo acertar Tá espertinho Virou jogo de queimada Tá ligado Dá Deixa ele vir Ah Sumiu Tá É bom usar o Caramba Esse semente de Pegasus Pra eu conseguir alcançar ele Deixa ele vir Caramba Ele tá desviando muito Esse menino é bom aí De brilha Menino Parece uma foca né Uma foca Misturada com Com uma raia Alguma coisa assim Eu não sei que bicho é esse Aí caramba Você deu trabalho hein Aqui eu preciso colocar o bloco Aqui Vamos dar o gancho aqui Só pra eu Pegar a bússola Ok Caramba Acho que eu deixei alguma coisa Pra trás sim Esperando pra pensar Se eu deixei Não tem problema Eu consigo voltar Pelo teletransporte Pelo menos isso Posso voltar Pro início da dungeon E procurar o item Que eu deixei pra trás lá Eu acho que isso aconteceu Eu não lembro o que que é Eu acho que é uma chove Que eu deixei pra trás Não sei Vamos ver aqui Ela tem muito pra fazer Nessa dungeon Ela é bem grandinha Passou foca Epa Ah bem que eu tô Se bem que eu tô com a vida cheia Aqui Não preciso Ah é Eu vou precisar de uma chave extra Eu acho que eu vou precisar Abre isso aqui E o que que era Ah era ali né É verdade Ali naquele Negócio vermelho Ali Ok Beleza Deixa eu fazer o seguinte Eu preciso Abaixar aqui Levantar o vermelho Algo assim Aí depois é só pegar o teletransporte Já que aquilo ali É perto da entrada E ter que dar essa volta toda Vai ser um saco Então Eu tô no lucro até Não vou precisar dar a volta toda Felizmente tem o teletransporte Do chefe Do mini chefe Tá Eu não sei se vocês perceberam Mas você pode ficar Lá em cima Ó Desses blocos Que sobem Tá ligado Que ficam sólidos Você ficar por cima deles Num nível acima Você pode até pular De um para o outro Mas ó Se você cair Você descer Você percebe que o link Ele desce um pouquinho Na altura dele É como se ele estivesse Um pouquinho acima Do nível do chão Você pode usar isso Como plataforma também Tá Tá Essa sala aqui É, como eu falei Você não precisava do Desse item aqui pra poder Resolver o posto dessa sala Porém eu não Eu não sei o caminho correto aqui Eu não lembro Porque a sala tá escura E tem um monte de buraco Nesse local Então eu uso o bloco Eu vou empurrando ele só pra eu saber Onde tem chão Onde eu posso pisar E por aí vai Ok Nossa, aquele bichinho Naquela posição ali é bem útil até Deixa eu ver se é mais ou menos Aqui assim Deixa eu ver aqui se eu consigo Usar o Sweet Hook nele Ele teria que tá Um pouquinho mais ali Aí eu conseguiria Ah, ele tá chegando Consegui, troquei de lugar com ele Senão você vai ter que dar um maior voltão Com esse bloco Tentando descobrir qual é A sequência de chão toda Ele Que bom que Ele entrou logo ali No caminho que eu Precisava que ele Ficasse, né Na frente do baú Aí eu consegui atravessar Um buraco que tinha ali Pra poder pegar ele mais facilmente Não ter que fazer toda aquela volta Pela aquela sala escura Tentando descobrir qual é o caminho certo ou não Dei sorte Dei sorte Ah, eu tenho que deixar o vermelho abaixado Colocar uma semente de pegas Essa aqui pra ir mais rápido Ok Teletransporte E aí Aí eu tô de volta aqui Tá, tem que colocar o bloco Vai, 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 vai Eu vivo gastando essas sementes de pegas Peraí Isso aqui não é o meu A minha espada Oi Tá, tamo de volta aqui Então O que que eu vou fazer Eu vou Abaixar isso aqui Deixa eu ver se não tem nada pra fazer Mas acho que não tem não Já resolvei tudo aqui Eu abaixo Piso em cima E levanto Agora eu tô Um pouquinho mais em cima aqui, né Eu posso descer aqui Aí Tá Eu desbloqueei Esse local aqui Eu posso atravessar Aí eu tenho que abrir isso aqui Pra acertar esse botão aqui É Eu posso dar a volta Mas se eu bater essa ali Eu ia ficar preso Eu ia ficar preso, né Aqui daquele lado esquerdo Se eu não tivesse a chave Pra abrir aqui Ó, o bichinho ficou bugado ali Que bom Eu pulo Exatamente em cima Desse bloco vermelho Pra atravessar pra câmera E é isso aí Ah Tá Faz isso daqui Não sei se eu preciso mexer aqui de novo Ok Ah Foi até bom eu ter feito isso Gostei, gostei Ai, ai, ai Não deu certo, né Não funciona nele Tá, mas eu preciso abaixar o azul Pra prosseguir Tá Ok Deixa eu ver Eu vou precisar disso E disso Eu posso criar um Uma plataforma Essa corujinha Se eu não me engano Ela fala pra levar Todos os blocos até ele Vou até usar As sementes nele Só pra Ver se é isso mesmo Traga todos para mim É É isso mesmo Aqui a gente vai precisar Então Desse bloco aqui Não importa a ordem Ah Aqui você coloca As pedras e tal O importante é você colocar todas Só que aí É bem complicado Não é Porque faz isso aí O que eu posso fazer Deixa eu ver Tirar aquele vermelhinho Dali Coloca ele ali Beleza Deixa eu bloquear A Sky aqui Ok Agora as amarelas Pera Esse não está certo Tá Vou encaixar aquele ali Tá Vamos lá Um de cada vez É mais fácil De trabalhar com eles Assim Aliás Eu quero que aquele ali Desça Agora eu vou empurrar Ele para a esquerda Só bloqueio ali E agora para cima E agora é só eu voltar E enfrentar o chefe Eu não gosto do chefe Dessa 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 dungeon Mas eu não tenho escolha Vou ter que lutar Deixa eu só ver Ele está lá Embaixo Nossa senhora Lá no canto Mais extremo Ali Do fundo Da direita E aí Deixa eu pular para cá Errou Não Não é para cá Porque aqui eu vou subir Aqui eu desço Ah Mas eu não consigo passar Com esse vermelho aqui Né Ô Nion Tem que voltar Cadê? Cadê a minha semente de Pegasus? Para ir mais rápido Semente de Pegasus é GG Agora para a direita Tá Deixa eu quebrar esses vasos aqui Deve ter Alguma coisa para eu me recuperar Aqui Não sei Não sei Vai que tem Ah dá um coração aí Nossa Que coisa Tem Tem bichinho que Para me causar dano também Eu estou com o anel equipado Não Não estou Ok E aliás Eu não peguei a A caixinha de nível 2 Eu nem lembro Não Eu não comprei Que era caro Né Nem tenho dinheiro Ah Me deixa em paz É hora Para o Do nosso Pequeno joguinho Eu vou me Me desmembrar Se você poder Me forçar de volta Me juntar de volta Né E Você pode me derrotar No fim Mas antes de você fizer isso Eu vou Pegar um pouco da sua alma Agora começa Tá Ele Esse fragmento Ali Em pequenas nuvens E você tem que Juntar todos eles Aqui tem um botão Para você resetar O puzzle inteiro O chefe é um enorme puzzle Caso você tenha Feito alguma coisa errada Ele anda Pelas Peiradas Dos Das coisas sólidas Então se você colocar ali Ó O bloco Né Ele Ele começa a andar ali E Mudou de direção Se os dois Se juntam Ele fica grande Novamente Tá Vamos lá Vamos juntar Isso aqui Com aquele outro Se der certo Né Tá Não deu muito certo Tá Uma hora De se juntar Tá meio fora De sincronia Ali né É por isso que eu detesto Esse chefe Tá Vamos ver O que eu consigo fazer Aqui Ah Conseguei Dá pra você Meio que Colocar um bloco Ali Antes que o Ele desapareça No ar Tipo Emendar um bloco No outro Ah Quase que se juntaram Ó lá Porque se ele não tiver Colado nenhum bloco Ele desaparece Mas o jogo Foi bem generoso Em permitir que Dê um leve tempo Antes que ele desapareça Assim eu posso Colocar um bloco E emendar Um em seguida Tá Toma aí Ah Não deu muito certo O que eu queria fazer Aí Boa Tô levando Shots E quando a gente Pensa que a gente Derrota ele Ele volta Ele Volta Com um novo puzzle Cada vez mais chato Tá Juntou ali Formou um médio Mas eu preciso Que junte o outro Ah Ok Estão quase lá Deixa eu Vou ficar me protegendo Aqui Uma hora Eles vão se juntar Eita Como assim Que bizarro Agora ele morreu Ae Finalmente Caramba Eu falei Eu falei que eu não gosto Desse chefe Você pegou O solo sagrado Uma essência do tempo Tudo que está dormindo No seio da terra Irá Conhecer A nutrição Do solo sagrado Ok E aí Mais uma Coisa resolvida Link Eu estou sentindo Estou sentindo uma essência Ouvindo uma Essência Ecoando Perto de Rolling Reed Eu acho que alguém Está vendo Olha E aí Eu estava cavando Um novo túnel E acabei parando Aqui Ei O que você está fazendo Aqui Você não sabe Você não sabia Os jogos São A nova Moda Em Rolling Reed Você deve Dá uma olhada Neles também Os jogos É Vai Ele abriu Aqui Uma Taverninha E eu posso ir Para o outro lado De Rolling Reed Que é essa montanha Tem um lado Lá na direita Um pouquinho mais Para essa área Aqui Está vendo Mais escurecida A gente vai para lá Tem minigames Para a gente fazer E Nossa próxima dungeon Também vai estar lá Mas isso Galera Só no próximo vídeo Só no próximo sábado Que a gente vai Terminando por aqui Já deu meus 30 minutos Eu vou parando por aqui Espero que vocês Tenham gostado E é isso aí Meus queridos Um grande abraço Para todos vocês O resumo vai ficando por aqui E a gente se vê No próximo vídeo Seja aqui na Elite Classics Ou lá no meu canal O meu link O link do meu canal Está aí na descrição E é isso aí galera Valeu Um abraço Até mais Tchau Tchau